Bem, e como é que o analista de desempenho Ele vai atuar dentro de uma escolinha De futsal Ou no futsal escolar Então, de diversas formas a gente pode estar Atuando Isso aí eu falo Se a gente tiver o privilégio de ter um profissional Voltado para o análise de desempenho Mas se a gente não tem um profissional Se a gente muitas vezes Nas escolinhas ou no futsal escolar A gente trabalha sozinho Então a gente tem que ter essa visão do analista Então o que a gente pode estar fazendo Dentro do nosso ambiente de trabalho A primeira coisa A gente tem que observar A nossa escolinha Ou a nossa equipe na escola Qual é a função dela Ela tem a função de Formação de atleta Ou competição Ou os dois Então tem gente Tem pessoas que só trabalham com a formação Minha equipe não vai competir Minha objetiva aqui é só Pegar a garotada E formar E mandar para outros clubes Beleza? Então aí A gente vai ter que pensar de uma forma Ah, mas a minha equipe Além de treinar Assim eles jogam Passa em minhas competições Independente de qual nível de competição for Então a gente já vai ter que ter outra visão Como analista de desempenho Por quê? Diversos serão os objetivos Que a gente vai ter que traçar Então a gente tem que fazer todo um planejamento Traçando A primeira coisa de tudo Traçar um planejamento Então a partir daí A gente vai estar Traçando um planejamento Em cima de objetivos Que a gente vai querer que O nosso A nossa equipe esteja Que a nossa equipe esteja Esteja atuando Certo? Então quais são os objetivos? Pensando na análise de desempenho Como um todo Então Análise individual Grupal e coletiva Da equipe E do adversário Da sua equipe E do seu adversário Fornecendo dados Quantitativos e qualitativos Como falei anteriormente Então a gente vai observar Por exemplo Vamos estudar o nosso adversário Então a gente vai buscar O máximo de dados Possíveis Para que a gente possa Estar fornecendo Uma comissão técnica Ou para o nosso uso Se nós formos Se nós estivermos trabalhando sozinhos Então Buscar informações Do nosso adversário Para que a gente possa Preparar a nossa equipe Para os jogos Um outro objetivo Identificação de atletas Hoje já existem profissionais Que buscam só a identificação De atletas Como eu falei anteriormente Ah Eu quero só identificar atletas Trabalhar na formação E mandar ele para clubes Então Existem profissionais Dentro da análise de desempenho Que trabalham só com a parte De identificação de atletas Visualização da evolução Individual e coletiva Dita a modalidade Então aí eu tenho que observar O meu grupo Pensando nos atletas E no coletivo como um todo Como é que a minha equipe Tem evoluído Como é que o meu atleta Tem evoluído Na questão técnica Tática Psicológica Como é que a minha equipe Funciona Então a gente tem que fazer Todo um trabalho de Evolução Da nossa equipe Ou do nosso atleta Outra coisa O analista de desempenho Ele pode estar trabalhando Na prospecção de atletas O que seria isso? Seria na Em parceria com a Comissão técnica Ou com o treinador Ou você mesmo Está procurando Fazer a identificação De atletas Criar um banco De dados deles É bem parecido Identificação de atletas E proximidade de atletas Então a gente tem que criar Um banco de dados Desses atletas Que a gente está Pesquisando E a partir daí A gente poder Ajudar a nossa Comissão técnica A nossa diretoria Ou se não A gente mesmo Trazer para o nosso Eneco E também a gente pode Estar citando Que a análise de desempenho Ela tem uma função De correção Dos padrões De motores de movimento Dos padrões de motores Dos atletas Ou do aluno Então a gente Observar A questão Do Da motricidade Do atleta A forma que ele conduz Certos gestos Então a gente Pode estar observando Também isso Então é um tipo De filmagem diferente Onde você vai focar Mais no atleta E buscar A identificação Desses padrões Dentre outras funções E como a gente Pode estar fazendo isso Primeiro Pensando A nível Do nosso Vamos pensar no geral Como é que a gente Como analista A gente Vai estar trabalhando Dentro De uma comissão técnica Dentro do clube Ou são nós mesmos Somos treinadores Somos preparadores físicos Somos analistas de desempenho Como é que a gente Deve fazer essa análise de desempenho Dentro da nossa equipe Primeiro Criando A criação de relatórios Quantitativos E qualitativos De treinos e jogos É uma coisa Que nós fazemos muito Ah Tiago Mas eu não Mexo muito Com a tecnologia Beleza Parar no papel e caneta Eu Quando Eu estou trabalhando Com minhas equipes Ah Não tenho como filmar O jogo hoje Beleza Quando termino o jogo Pego papel e caneta E faço anotações Do que Do meu sistema defensivo Do meu sistema ofensivo Os gols que a gente Fez e tomou E Deslinhar relatórios De referência A esses momentos Então a gente vai estar Criando esse material Para que a gente Possa estar evoluindo Cada dia mais Com a nossa equipe A gente pode também Estar filmando Treinos e jogos Não obrigado a ter Câmeras profissionais Já existem celulares Que já nos auxiliam E muito Nessa situação De filmagens As análises Dos dados Coletados É como eu falei Não adianta Só filmar Treinos e jogos Você vai precisar Saber também Analisar os dados Que você filmou Então Eu filmei O jogo Da minha equipe E eu queria ver Como foi Que minha equipe Se comportou Então você vai ter que saber Fazer uma análise Daqueles dados Que você coletou Seja através de filmagem Ou se não Através de um relatório Como se tem anteriormente Aí Outra situação Podemos estar Repassando essa informação Para a comissão técnica Através de Relatórios De powerpoint De apresentação de slides De vídeos Assim vai De acordo Com cada analista E vamos estar Também criando Podemos estar Criando também Um banco de dados Dos atletas Para contratações Futuras Ou futuramente Chegou Tem um clube Que está precisando De um atleta Com tais características Então eu vou observar No meu banco de dados Se eu tenho um atleta Com aquelas características Ah, eu quero um atleta Que seja um bom Fixo Seja um bom Desarmador Pronto, beleza Eu tenho um atleta Aqui Eu tenho como comprovar Que esse atleta Tem um bom Desarmador Então As situações Que a gente pode estar Trabalhando Dentro de uma Comissão técnica Com análise de desempenho Volto a dizer Análise de desempenho É de suma importância Para o crescimento De uma equipe Seja ela para a competição Ou só para a formação Com análise de desempenho Com análise de desempenho Com análise de desempenho O que a gente pode ter